E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas, que hoje completa dois anos no ar. É isso mesmo, o canal tá de aniversário e para comemorar isso, quem vai levar o presente é você! Eu vou sortear um cartaz original, o pôster do filme Rocketman, do lançamento de vídeo, e mais um DVD do filme original também, lacradinho, e mais um brinde surpresa. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então, ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E claro, pega a bipoca, o refrigerante, o pé de coelho e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas É isso mesmo, pessoal! Quem ganhar o sorteio vai levar para casa esse pôster aqui de tamanho de locador, Inclusive, ele é de locadora original, 94 por 64, do filme Rocketman, bonitaço! E ainda vai levar um DVD do filme e mais um brinde surpresa, que é claro que aqui no canal não tem spoiler, mas você vai descobrir só quando receber em casa. Adianto que tenha a ver com o filme, lógico, vai ser alguma coisa que você vai colocar na sua coleção, e tenha a ver com algum vídeo que rolou aqui no canal. Então, fique esperto e nesse sábado, dia 17 de julho, às 20 horas, vai ter a live para esse sorteio, para ver quem é que vai ganhar. Então, você vai ter que ir lá no Instagram. Claro, você vai curtir aqui os vídeos, se inscrever aqui no canal, mas vocês vão lá no Instagram do Ontem nos Cinemas, que o endereço está aqui embaixo, vocês vão seguir as regras do post lá, com essa foto oficial que está aqui do lado, só vai ser para essa foto, pessoal. Vocês entram nesse post dessa foto, sigam as regras, e a gente se vê lá no Instagram com a live dia 17 do 7, nesse sábado, às 20 horas. E é claro que eu vou mostrar para vocês esse DVD que vai, como brindidão, vai ser o presente do Ontem nos Cinemas para o Felizardo, que ganhar esse sorteio. Então, vai ganhar esse DVD do Rocket Man, o filme sensacional, e esse DVD tem bastante extras também. E claro, ele está lacradinho, ele é um presente aqui do canal, e claro, ninguém vai pagar a frete, a gente vai pagar o frete para vocês, e lógico, o cartaz vai enrolado também. E é isso, pessoal, nos vemos dia 17 de julho agora, sábado, às 20 horas, na live do Instagram do Ontem nos Cinemas. Novamente, vou deixar aqui embaixo o lugar que vocês devem ir, e não se esqueçam, é esse post aqui do lado, é essa foto aqui do lado, a oficial, para poder participar, e quem sabe levar para casa um pôster maravilhoso, e um filme maravilhoso, e mais um brinde surpresa, totalmente gratuitos. Ah, e se você tiver um tempinho até lá, dá uma olhadinha à sua direita, que tem muito vídeo no canal. Nos vemos no próximo, até lá!